E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje é vídeo de resenha. No vídeo de hoje eu vou resenhar esse maravilhoso produto aqui, ó, que é da Scala. Ó, Scala Capilar Nutritiva, que é da maionese, né? Gente, esse creme é maravilhoso, gostei muito desse produto, tá bom? Vou falar pra vocês o cheiro dele. Gente, o cheiro dele é maravilhoso, gostei muito do cheiro dele. A consistência dela, gente, é meio diana, sabe? É meio consistente, meio consistente e meia grossa, sabe? Gostei muito do cheiro, é um cheiro muito gostoso, gostei muito. E o preço que eu paguei aqui na minha cidade, gente, eu paguei entre 5 reais. É um creme de 1kg, gente, eu sou muito apaixonado por cremes de 1kg. Aí dá mais Scala, que é um produto super barato. Todos os produtos de 1 potão, de 1kg da Scala, eu pago aqui todos 5 reais, ou 5 reais, ou 6 reais. É muito barato os produtos aqui da Scala, onde eu encontro aqui na minha cidade. É muito barato, eu recomendo muito esse produto pra vocês, tá bom? E, gente, ela é liberada, tá bom? Ele é liberado. E ele tem proteína do ovo, óleos de rícino e argã. Força, hidratação e desembaraço para todos os tipos de cabelo. Então, gente, ele não é só pra cabelos cacheados e crespos. Ele é pra... esse creme aqui, gente, é pra todos os tipos de cabelo. Todos os cremes da Scala de 1 potão é pra todos os tipos de cabelo. Ondulado, liso, cacheado e crespo. Vocês podem abusar, abusar muito desse creme aqui. Esse creme é maravilhoso. Vai deixar nossos cabelos com brilho e muito macio. Gente, agora eu vou ler aqui atrás pra vocês, tá bom? Então, Scala. Creme de tratamento, condicionador, sem sulfato, parabéns, petrolato, sinicões e óleo mineral. Liberado para coaxe, né, gente? Ele... vocês podem usar ele, gente, como condicionador. Olha que maravilha, né? Se vocês não tiverem condicionador aí no seu box, né? No seu banheiro aí, vocês podem usar esse creme aqui de tratamento como condicionador. Se vocês não tiverem condicionador, vocês podem usar esse creme como condicionador. Ou vocês podem lavar o seu cabelo como coaxe, né? Aplicar na raiz, né? E você pode lavar e vai ficar a mesma coisa. Vai deixar sua raiz... Vai deixar seu cabelo muito macio, super hidratado, tá? E, gente, gostei muito desse produto, tá bom? Gente, agora vocês vão ficar com a aplicação do creme, como apliquei o creme no meu cabelo e o resultado. E, gente, gostei muito desse produto, tá bom? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Eu finalizei meu cabelo daquela forma Que eu gravei pra vocês o vídeo da minha finalização atualizada Se vocês não ouviram o vídeo da minha finalização atualizada Vai ficar aqui nos cards Aí vocês vão lá e finalizei meu cabelo daquele jeito E esse aqui é o resultado Vou mostrar pra vocês de perto Olha, meu cabelo tá super definidinho, gente É super volumoso, super leve Tô adorando finalizar meu cabelo daquele jeito Ainda mais quando estamos no verão ainda, né? Gostei muito de finalizar meu cabelo daquele jeito Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Adorei muito gravar esse vídeo pra vocês Se vocês gostou do vídeo Curte o vídeo pra mim Se inscreve no canal Clicando no botão vermelho Inscrever-se E também não esquece de ativar o sininho Pra vocês receberem as notificações Tá bom? Pra vocês não perder nenhum vídeo aqui do canal Ative as notificações Me sigam nas minhas redes sociais Que o link dele, gente, tá tudo aqui embaixo Me segue lá Estou 24 horas lá no Insta Stories No Instagram Então me segue lá Estou 24 horas lá no Instagram Me mandam lá no direct Pra você Me siga lá Estou 24 horas lá Me siga lá, tá bom? Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E também, gente Comenta aqui embaixo Sugestões de vídeos pra mim gravar Tá bom? Ou vocês podem comentar o quê? Sobre cremes pra mim testar Pra mim estar aqui trazendo resenha pra vocês Comenta qualquer coisa aqui embaixo nos comentários E eu tô ficando por aqui Um beijo E tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau! Tchau! E aí Legendas por TIAGO ANDERSON